Venha se divertir e brincar com o Clube Kids! Se inscreva já! Oi turminha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal! Hoje junto com a Patrulha Canina nós vamos brincar com o Micro Ondas Mágico! Zuma! Robo! Skye! Rocky! Jeezy! Zuma está no pote laranja! Laranja em inglês é Orange! Agora eu conheço meu ABCs Next time won't you sing with me? A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P A, B, C, D, E, F, G Orange! Rubble está no pote amarelo! Amarelo em inglês se diz Yellow! H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, S, Y, M, Z Now I know my ABCs Next time won't you sing with me? You has any印象 Number and downstream E, J, T, Y, E, F, R, T, T, S, P N, E, E, M, Z, V, O, E, F, R, T, T, S, P Yellow Chase está no pote azul Azul em inglês se diz Blue A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, V Q, R, S, T, U, V W, X, Y, and Z Now I know my ABCs Next time won't you sing with me A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, P Q, R, S, T, U, V Blue O rock está no pote verde Verde em inglês se diz Green A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, and Z Now I know my ABCs Next time won't you sing with me Green A Sky está no pote rosa Rosa em inglês se diz Pink A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, and Z Now I know my ABCs Next time won't you sing with me A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, and Z Now I know my ABCs Next time won't you sing with me Deixe nos comentários R, A, Z, Y, and Z F, A, A, B, C, 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 C Now I know my ABCs Next time won't you sing with me Legenda Adriana Zanotto